Eu tô num carro fictício aqui pra mostrar como é que é. Eu paro aqui, abastece, mando trocar o óleo, passar um pano e tal, coisa maravilhosa. Entendeu? Agora eu já larguei o carro lá. É o especial Auto Emporio, daí eu dou uma olhadinha pra cá, pra cá, chego, entrei. Não entrei numa loja de conveniência. Entrei num supermercado, entrei numa lancheria, entrei num restaurante, agora numa casa de shows, de eventos, porque todas as quartas-feiras, com música ao vivo, à noite, tá? É especial Auto Emporio mesmo. Vamos já destacar, de barbada essa semana, tem esse bis extra. 55 gramas, R$ 1,99 pra adoçar a sua vida. Mantendo esse açúcar na sua vida, olha aqui, ó, balduco. São 140 gramas por unidade. Diversos sabores, chocolate com avelã, morango, triplo chocolate, R$ 1,98. Aí vamos pensar no churrasco. Você vai fazer um churrasco, você vem aqui, você compra a carne, você compra o carvão, olha aqui, ó, carvão gold. Pacotes aí com 3 quilos. Qual é o preço aqui? Tcharará! R$ 8,90. E aí, pra acompanhar o churrasco, aqui é uma Coca-Cola, ó, Coca-Cola Pet, R$ 4,99. Gente, aberto 24 horas. Perfeito para você fazer as suas compras. E agora, nas quartas-feiras, com música ao vivo. Restaurante, lanchonete. Mostra aqui, olha aqui, ó. Olha essa padarica. Olha essa parte aqui, gente. É diferenciado, é ideia de primeiro mundo. Aqui no centro de Balneário Camboriú, é o Especiale!